Você trabalha como front-end? Isso. Tem dicas pra arrumar trampo nessa área? Ah, na minha área é suave, DJ. Você ligou o BS e aí você tá trampando. Mas na área de front-end, mandar currículo, loucamente. Vou mandar um site pra você aqui, ó. Na minha área é só realmente abrir a live mesmo, aí já tá trampando mesmo. Então, é... GitHub front-end vagas aqui, ó. A última vez que a gente viu tinha 240, né, chat? 240 vagas? Vamos ver como é. 248. Não sei se subiu. Mas tem 248 vagas aqui, ó. Pra você se candidatar. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Ó, pega a visão. Essa visão é importante, hein? Olha só. É, tá igual ainda. Não diminuiu as vagas, nem aumentou, ó. Você vai chegar nesse site que a gente passou aí. Deixa eu arrumar as janelas aqui que tá uma bagunça, galera. Acabei de começar a live. Sempre fica essa baguncinha no começo. Você vai... Tá vendo tudo aqui, ó, que você vê pleno? Você tá começando. Então, você tá procurando júnior e estágio, provavelmente. Você viu pleno? Tá escrito júnior. Pleno, júnior. Sénior, júnior. Pleno, sénior. Júnior, júnior. Júnior, sénior, júnior. Júnior, júnior. A gente só vê júnior. Entendeu? A gente só... Você tá vendo tudo júnior aqui, ó. Vamos ver se a gente até consegue deixar isso aqui, ó. Pra você ver aqui, ó, com mais clareza, ó. Esse daqui, né, que é o rolê da issue label aí, né? Vamos ver se a gente consegue, ó. Aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Você já pode fazer pra já até te motivar. Você vem aqui, ó. Document. .carrySelector .carrySelector .al Vamos ver se todo mundo usa a mesma classe, né? .barra Aí você vem aqui, ó. . . . Aí você quer pegar... A gente quer pegar todos, né? Isso aqui vai pegar todos, né? Será que dá pra fazer um .forIt aqui? Dá. .forIt A gente pega aqui, ó. .el Elemento .el .txtContent .txtContent Eu vou mandar o script pra você, ó. .vou mandar. .vou mandar aqui, ó. .vou mandar aqui, ó. .vou mandar aqui, ó. .vou mandar aqui, ó. Eu não tenho outra oportunidade. Só tem essa aí que você tá dando. E eu quero ser júnior, né? .